Música Segue o Lindo! Atualizou de novo, Didier! Alô, Bebete, Cedês! Olha mais dois pontos! Sexta, sábado e domingo Marca aí na sua agenda Tem baque, já tá rolando Desce a equipe completa Tem bolha solteira aí Me acenda com a mão Já tem esquema do macarro Dentro do meu caminhão Se eu levo a zero na pista No meu amor marco 10 No meu galope ela pira Igual vaqueiro ninguém fez Para que hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da baquejada Vai rolar virote Hoje ninguém dorme Depois da baquejada Onde se vai rolar virote Para que hoje ninguém dorme Onde se vai rolar virote Antes da baquejada Olha quem vai rolar virote Hoje ninguém dorme Hoje ninguém dorme Depois da baquejada Vai rolar taquerose Pedro Militão, pole de cuca Adelaine Américo, Arletinha Vaz, Tassarauj Alô, Tuzinho Alô, Renato Alô, Rádio Alô, Renato Obrigado.